Aquele Pick mandelan, Mandelaio com ele mesmo Pido, pedro, azifido Pensa DJ pensar! Tá barulhendo a favela de porta a porta, menô, ta ligado? Que aqui no baile não tem santa, he, oi só tem puta louca Que aqui no baile não tem santa, he, oi só tem puta louca Que lá desce na desce na desce na desce na desce na desce na duula Depois de meia noite Ela brota na minha treta Pra fumar maconha e tomar pica na buceta Vamo foder na onda, espirra lança perfume, fica de quatro agora E toma Vuky Vuky Rokki Itama Rokki 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 Itama Rokki 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 Itama Rokki LGGP Itama Rokki Itama Rokki Rokki Santork Depois de meia noite, ela brota na minha treta Pra fumar maconha e tomar pica na buceta Vamos foder na onda, espirra, lança perfume Fica de quatro agora e toma Vuky 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 E toma Vuky 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 E toma Vuky 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 O cigarro está tocando no paredão